Minuto Gás, oferecimento Arames e Telas Santa Cruz, loja de fábrica da Insul, Travessa Érico Veríssimo, 192. Bom dia, tudo bem? A gente começa o Minuto Gás com contagem regressiva. A proximidade do Enarte já deixa os santacruzenses no clima do tradicionalismo. No Gás você encontra a programação completa do encontro, valores dos ingressos e estacionamento e todos os detalhes da 35ª edição do Enarte. O evento acontece de 18 a 20 deste mês no Parque da Oktoberfest. A situação do viaduto Fritz e Frida em Santa Cruz gera reclamações. Os principais problemas são a falta de iluminação e sinalização das proximidades. Um documento solicitando melhorias foi encaminhado pela Associação de Moradores de Linha Santa Cruz, a Rota de Santa Maria. Ainda na noite de ontem, o Ministério da Defesa enviou ao TSE o relatório das Forças Armadas sobre a fiscalização das urnas eletrônicas. O documento cita melhorias, mas a conclusão é de que não houve fraude na votação. Leia essas e outras notícias em gas.com.br. Até a próxima. Minuto Gás. Oferecimento Arames e Telas Santa Cruz. Loja de fábrica da Insul. Travessa Érico Veríssimo 192.